Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Vamo lá, mano, vamo tentar, hein, vamo tentar, vamo tentar jogar o que sabe. Olha aqui, bora, o Biluzão agora que é o... Ó, cadê o mapa aí? Me fala aí, ó. Que coxinha, Gustavo, meu celular não tá aparecendo aqui? O quê? Hã? Xim, que eu mandei pra vocês o mapa, pô. Pois é, eu tava tentando olhar o mapa também, mano. Fala o roxo aí. Ô, cacete. Cacete tem não. Meu Deus. Não, o cacete tem. Cacete. Ó, vou te falar agora, ó, vou te falar agora. É, relay. É não roxo, né? É. Art Lady. Ixi, mano. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Pera aí. Rapaz. Artilharia, pô. Não me lê não, Marco? Olha, pra mim tá em inglês o bagulho aqui, ué. Agora tá longe. É, essa daí já foi. Repulsou o tratamento de água, tem não? Repulsou o tratamento de água, dá também. É, repulsor, repulsor tem. É, bora. Bora! Hora do show, porra! Ah! Pula aí. Eu marquei lá. Eu já tava indo embora, já, e o Bilu, sabe, o pão daqui, ué. Olha lá, a galera já sabe mesmo, ó. Aí, desce nesse cantinho, desce nesse cantinho. Desce nesse cantinho aqui, pô. Tem um cara que caiu sozinho lá, ó. Pega aí na covardia depois. Pô, pega aí na covardia. Você me joga pra fora do bagulho, é verdade. Eu não pego nada, Zé, de começo, mano. Vocês viram aí, né? O negócio de reviver tá aqui do lado. Já pensou no negócio de reviver, já. Ah, bai, tem que marcar esse ponto verde, só. Estratére. Estratére. Estratégie. Conceito de Estratégia, em grego, Estratégia, em latim, Estratégie, em francês, Estratégie. Menino Estrategista. Muito bem. Nossa, cadê o meu capacete aqui, já, Zé? Já peguei tudo, tô completo. Eu tô completo, não. Sai de pé de mim, Bilu. Você tá vendo o meu cômodo? Ah, seu cômodo. Olha lá, o que você fala, achou o trem lá. Porra. Quem é que tá aqui, mano? Sai fora, vocês dois. Ó, gente, espera aí, rapidão. Me vigiei, vou abrir o portal. Dois mil anos depois. Bora, minha filha. Olha, velho, o Bilu. Olha, mano, eu atravesso o Bilu, Zé. Que viagem. Eit. Ô, velho, a cara da moeda do Bilu, Zé. É mó, parece que ela é cega, tá ligado? Ixi, ela tá cagando, Zé. Tá fazendo pôs pra cagar. Ô, velho, eu vou falar com vocês. Olha lá. Tá na minha casa, Maicon. Gente, deve ter umas 15 viaturas. Vai ter um baile nos predinhos ali. Hum. Umas 15. Só no meu portão tem 5. No. E policial pra carai. Tá cabuloso, velho. Tipo, não, muita polícia. Parece a Rocinha. Eles vão descer lá pesado, irmão. Nossa, velho. Não, nem pra Raquel entrar de moto no portão. Bora lá. Ah, tinha Raquel motoqueiro. Aí. É, vai ter baile lá, ó. Dos predinhos. Vai lá, Bilu, mostrar só. É, oi. Passinho. Vai, Bilu, pô. Tá pra Raquel, eu falei assim. Vai, é festa? O policial olhou pra mim com a cara ruim, velho. Vai? Você vai tomar uma saculetada aqui. É festa? Ó, aqui já é área de risco, hein. Tá ligado, Bilu? Com os homens. É os homens. Aqui já tem vagabundo. Se eu souber que eu tô matando aqui, gente, eles vão entrar aqui dentro. Deixa o volume mais alto pra eles ouvirem o tio. É. Sai, Gustavo. Sai, Gustavo. Você já tem arma, Bilu. E aí, tiozão? E aí, tiozão? Hum, tiozão? Tiozão, caralho. Gente, tem polícia demais lá fora, bicho. Pô, louco, bicho. Vou andar junto aí, ô. Fazendo. Periferia, podra, hein, gente? Eu tô sem arma, velho. Ô, que lugar ruim de arma, hein? Opa. Achei um trem diferenciado aqui agora. Ah, você foi falar. Nu. Tá, mãe da giriboca. Ixi, achei um escort agora. Ixi, agora eu tô armado até os dentes, irmão. Não tem boi, não. Tô sentindo. Ó, ó, Gustavo, olha. Toda vez que eu me armo assim, eu tenho certeza que eu vou morrer logo mais. Tá rolando tuts, 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 isso mesmo, Zanetti, locão. Ó, Fê, essa mulher minha aqui escala pra caralho, tia, doido. Olha, Gustavo. Oi. Olha, tá um cheiro de vagabundo até na vida real aqui, velho. Lá fora, tá descendo de gente. Tá sentindo aí o cheiro de vagabundo? É claro. Tô. Meu Deus do céu. Gente, se vocês não abriu o portão aqui, alguém abriu. Portão? Pegou a mochila, eu ia pegar. O Gustavo foi catou. Olha, não é possível que ninguém tenha uma mochila vagabunda dessa. Anel do Mike tá fechando, bora. Não é mesmo. Tá pulando errado, velho. Bora, 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 bora. Perna pra quem te queira, perna pra quem te queira. A galera lá fora só tá arrastando a placa no Ticolé. Meu Deus. Ticolé, Ticolé. O Duardo, traz o Ticolé aí, Duardo. Não. Meu Deus. A música do momento agora, né, pai? É o Ticolé. Ticolé. O Ticolé daqui de casa é gostoso demais. É, o Ticolé é top. 300k e eu danço sem camisa, Ticolé. Olha aquelas caixas ali, ó. Ó, bola, bola. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ou será que não? Tem vagabundo aí. Pior que eu já tô arrumado até os dentes. Eu quero munição de energia. Mas é uma bacada. Não, eu quero munição de energia. Não quero nada. Eu só quero munição de energia. Ah, você pegou a munição de energia, velho? É, essa arma aqui é energia, porra. Eu tava sem arma. Não sei o que que eu faço com esse menino. Antes dele pegar, eu falei, eu quero munição de energia. Só isso que eu falei. Mas eu achei arma, pô. Eu tava sem arma. Eita, eita, o gás. Ai, corre. Eu vou tomar gás na bunda. Eita. Mas é a Lutin, né, velho? Merece. É a Lutin. Pô, mas é só arma, pai, hein? Eu lembro que vocês morreram. Eu fui aqui. Eu tava com arma boa aqui, só que... Guarda. Só que eu tava sem munição. Passei uma bala de poupou alto. Olha. Até quiquei, velho. Até quiquei. Olha. Mas dá tempo não, caramba. Eu acho uma munição de energia, velho. Ai, o trem tá vindo, irmão. Eu tô falando, não dá tempo não, velho. Corre. Ó, pega o balão aí, ó. Pega o balão aí. Eu tô indo, é nele. Ah, eu vou correr. Ai. Ai. Vai. Sobe, sobe. Sobe. Sobe, desgrama. Ele vai pro lugar errado, quer ver? Ai, não deu pra passar. Passei. Ai, eu vou morrer. Passei, consegui passar ainda. Eu bati. Ai. Não acha a desgrama da munição de energia, velho. Aí, parou. Para aí, porra. Para isso. Ai. Tô tomando tiro, tô tomando tiro. Da onde? Não sei. Atrás de mim. Ai, você tá com munição de energia, mano. Toma tiro. Tô tomando. Ai, que alívio. E morreu. Morri também, essa praga. Essa miséria. Nossa. Ah, mano. Eles morreram? Ah, velho. O cara tá com a merda daquela 12, velho. Olha aqui, gente, onde eu tô. É que se eu tô perto deles lá... Que merda, cara. Pagou. Calma aí. Morreu, tem muito... Tá muito longe. Nossa. Ele tá armado até os dentes agora. Tá longe... Ah, cê tá pra trás? Cê tá perto da linha de negócio aí? Uhum. Ah, então eu vou voltar, porra. Cê tá indo pro lugar certo. Então eu vou... É, eu vou voltar. Porque eu já aqui, eu tô perto da... Vou encarar aqui. Aí cê vai tomar um cedo, hein. Que merda, berga. Desce o correio. Onde cê tá em cima ou embaixo? Embaixo, embaixo. Por que que o Bilu passou pelo... Eu não entendi. Ah, não tô me lembrado. Cê tá onde? Aqui, ó. Olha lá, Bilu. Tá num mapa aí, Bilu. Vira, vira, vira. Ó, direito. Aí, ó. Aí, Bilu. Olha aí, Bilu. O que cê tá arrumando? Aí, Bilu. Tá vendo nós? Escorrega aí. Não, Bilu. É pra baixo, Bilu. Cê tá onde, véi? Escorrega aí, ó. Que cê vai ver nós aí. Ah, cê tá longe pra caramba, véi. Vira pra direita aí. Ele vai trobar com os caras. Ninguém vai vir aqui não, gente. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não, dá tempo, dá. Cadê sua caixa, Maicon? Tá aí, de baixo aí. Ah, eu morri. Morreu? Morri. Também. Bilu foi lá pra cima. Ah, eu tô... Cê tá aí, é pra direita. Aí, cê vai vendo no mapa... Tá uma bosta. O programa tá uma porra. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. O Bilu, o menino do esconderijo secreto. Vai, Bilu. Vai, Bilu. Ruxa, Bilu. Não, não. Tô zoando. Tô zoando. Cê é louco. Nós já pensamos nós ser campeão com o Bilu correndo, Zé? Não tem como, não. Ele vai ter que matar alguém. É verdade. Quer dizer, às vezes, não. Não tem que ter jeito, não. Não. Dá pra ganhar. Ou se os caras tomarem gás, Bilu. Tomarem gás e você ficar revivendo, cê ganha. Sumiu! Não vou sair daqui, não. Vou lá em cima. Fenda da calcinha. Vai lá na fenda da calcinha, vai. Mas não é mais safe, Bilu. Não, mas aqui, ó. É mais fácil de correr, velho. Ele já tá pensando em correr. É mais fácil de correr. Olha lá em cima, lá, ó. Daqui, ó. É mais fácil de correr por lá. Olha lá. Tomei. É, se esconde aí. É, Bilu. Sei não, Bilu. Vai dar ruim, vai dar ruim, velho. Vai dar ruim. Bilu tá usando os estaminos. Bagulho tudo aí, mano. Esse senão. Baita merda, eu tô sentindo uma treta. É isso. Ó, o cara vem, Zé, igual um Jack Chan, Zé. Pegaram nas costas. Pegaram nas costas. O cara vem igual o Jack Liss, Zé, desceu tirando. E morreu. Todo mundo morreu. Acabou.